A Cabeça Blasana Pois é, né? A gente já tá aqui no final do programa. O diretor disse que eu só tenho um minuto pra acabar o programa aqui com vocês. A Celeste tá dizendo assim, a gente falou muito pouco, tem que falar mais, já acabou o programa. Puxa vida, né? Mas olha só, uma pergunta pra uma resposta ainda rapidinha. As mães que elas fumam e param de fumar durante a gravidez, já quando o bebê tá na barriga, esse bebê tem a possibilidade de se tornar um fumante? Ele tem mais possibilidade de se tornar um fumante? A nicotina, ela impacta as pessoas na fase adulta e dentro da barriga mais ainda. Se eu disse que um cigarro é possível que a pessoa fique dependente, imagine durante nove meses um máximo de cigarro por dia. É isso aí. A ligação que essa mãe tem com esse bebê, se ela soubesse dessa importância, que tudo que ela inala ou que ela ingere, é ligação direta com esse bebê. Então, a certeza maior deles já nascer com uma certa dependência é muito, mas extremamente grande. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Eu que agradeço. Tema fundamental. E sempre que precisar e me solicitar, eu me coloco à disposição de vocês. Perfeito. Celeste. Eu também me coloco à disposição até de quem quer ajuda, quem quiser parar de fumar. Eu sei que tem o 136, mas escreve para mim, escreve para o meu e-mail, eu te ajudo a achar qual é o posto de saúde mais próximo da sua casa. Se for no Rio de Janeiro, eu levo você. Mas, por favor, para de fumar. Para de fumar. Para enquanto é tempo. É isso aí. E não é impossível. Eu pensava que era impossível, que eu não ia viver sem ele, mas a gente vive sem ele. E vive muito melhor, com muito mais qualidade, sem dúvida nenhuma. Dentro do possível, né? É isso aí. Mas muito melhor. Meu pedido, meu agradecimento e o meu pedido é que vocês não parem com essas campanhas, porque é muito rico a oportunidade que vocês estão dando para as pessoas. Muito obrigada a vocês. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel e a gente não vai parar, não. Estaremos junto com vocês aqui no Combate ao Fumo, por mais desafiante que isso seja. Tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada a você que está aí em casa também. E ainda vamos ter um pouquinho de boa música no final do programa de hoje. A Raquel Malafaia canta para a gente. Tá bom? Paz, queridos. Tchau. Tchau. Quando o gigante se levantar e a dificuldade nos afrontar, posso confiar, comigo Deus está. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, Paz, mais, mais, mais de Deus pra mim.